Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na Isla Muerta, no Jurassic Evolution. Eu vou trazer algumas informações, então isso aqui vai ser basicamente aquela gameplay em que eu vou trazer informações e jogar um pouquinho para vocês, beleza? Ok? Então finalmente temos os profiles aí dos híbridos, vocês podem ver que temos já o Spino Raptor, o Ankylodocus e também temos o Stegoceratops. Os profiles deles já foram liberados, eu vou deixar um link até para vocês acessarem o canal do Jurassic Evolution, o oficial, e lá eles mostram exatamente, além dos profiles que eu vou mostrar aqui para vocês nos vídeos, tem também os profiles dos outros dinossauros. Muito legal para você aí que não conhece, eu vou deixar na descrição e também aí no tópico fixo. Beleza, então? O que temos aí parece então que os híbridos, eles vão ter uma característica bem familiar ao que a gente já vê nos dinossauros que vão se fundir. What? What the... Por exemplo, vamos dizer que a gente tem o... eu vou pegar o exemplo do Spino Raptor mesmo. Temos o Spino Sauro agressivo e forte e nós temos o Velociraptor também, que é uma consequência de velocidade com agressividade. Ele vai misturar os dois em um só dinossauro e aí vai dar o comportamento dele distinto, diferente, porque é uma mistura dos dois, mas vai ser aquela coisa que a gente já sabe, né? Tipo, a agressividade do Spino e a velocidade do Velociraptor, por exemplo. Então, a gente já sabe com isso traçar o que que vai ser os outros dinossauros, os outros híbridos. Por exemplo, o Stegoceratops. O Stegoceratops, ele vai ser basicamente a força do Stegoceratops e do Trike fundida em um e também a resistência do Triceratops, porque o Triceratops é mais resistente que o Stegoceratops. Se não me engano, o Triceratops tem mais defesa. Eu não tenho certeza agora, mas tanto faz daí, vai pegar a defesa maior de um para a defesa maior do outro. Então, tanto faz se o Trike ou o Stegoceratops forem os mais fortes. Fato é que ele vai pegar a resistência de um, a defesa de outro e aplicar nesse híbrido. Então, ele vai ter a defesa do mais forte e o ataque do mais forte. Conseguiram entender bem o que eu quis dizer? Certamente que sim. E parece que eles vão ser de fato, pelo menos os dois ali, eles vão ser herbívoros. Eles não vão ser um tipo onívoro, carnívoro e herbívoro. Não, eles vão pegar a característica herbívoro mesmo do dinossauro. A menos que eles façam um híbrido que seja uma fusão de um dinossauro herbívoro com carnívoro. Aí sim ele seria onívoro, que é o que está parecendo que vai ser mesmo. Eles vão pegar a característica dos dinossauros fundidos e criar um que tenha alguma coisa diferente. Por exemplo, na hora do Anquilodocus, eles vão pegar, por exemplo, a força do Anquilossauro e a resistência de um pescoçudo. Caraca, fugiu o nome do pescoçudo agora. É Diplodoco. Beleza, Diplodoco. Exatamente, o Anquilossauro e o Diplodoco. Ele vai pegar a resistência do Diplodoco e a força do Anquilossauro e criar um híbrido só. Então, provavelmente, pode pegar a agressividade um pouquinho do Anquilossauro, porque a gente sabe que se você for clicar aqui no Anquilossauro... Deixa eu botar aqui pra cima. Aqui, ó. Se você for clicar no Anquilossauro, o social dele é bem baixo. Então, isso já significa o tanto de agressivo ele é. Provavelmente vai pegar isso aí também, essas características. E aí a gente já consegue montar como é que vai ser os próximos híbridos. Até quando eles forem fundir o herbívoro com o carnívoro, eles vão pegar ali a agressividade de um e a resistência do outro. Beleza? Então, vai ser mais ou menos isso. Vai estar aparecendo na tela pra vocês algumas imagens do nosso Spino Raptor, que é o principal que eu quero falar aqui no vídeo. O Spino Raptor, pelo que parece, ele vai ser aquele que vai conseguir atacar, assim como o Indoraptor, tanto o pequeno quanto o dinossauro grande. Porque o único que consegue fazer isso, por enquanto, é o nosso Indoraptor mesmo. Que ele consegue lutar com os dinossauros Apex, os grandões, o T-Rex, o Giga, o Spino. E consegue lutar também com os pequenos e até com os médios. Consegue lutar aí com o Velociraptor, que é o pequeno, o Dilophosaurus mesmo, que é pequeno. Ele consegue lutar. E consegue lutar aí também com os médios, claro. Já que ele consegue lutar com os grandes e com os pequenos. Então, já vamos ter outro dinossauro que vai conseguir atacar aí. Muito bom. A gente pode ver. A gente pode fazer várias batalhas já. Já estou prevendo algumas que a gente pode fazer. Você pode pedir aí também nesse vídeo, já que é o vídeo mais explicativo. Já vou deixar para vocês pedirem o que vocês querem ver quando chegar. A gente vai ter o Vale dos Híbridos, que já está tudo certo. Tem o Velociraptor que a gente pode soltar aqui, de repente. Vamos soltar ele. Ele vai lutar ali com os Dilophosaurus, provavelmente. Daí a gente fica olhando enquanto eu estou explicando. Daí a gente já pode pegar aí o Spino Raptor. E já colocar também para lutar com o Raptor. Imagina. Vamos ver quem é mais forte. Eu não sei a altura exata no vídeo aí do Profile. Não dá para ver exatamente a altura dele. Mas, pelo que parece, pelo que eu estou enxergando, assim, de olho, ele é um pouco mais alto que um Raptor. Eu até tinha falado no vídeo antes, no vídeo que eu tinha falado sobre os Híbridos que vão chegar no Jurassic Evolution. Eu tinha comentado que ele podia ser do tamanho de um Spinosauro, né? Mas muita gente falou nos comentários. Não, Russell. Ele já apareceu no jogo, que nem tu falou. Mas ele é menor. Ele é do tamanho de um Raptor. Vocês falaram. Então, de fato, pelo que parece, eles vão seguir isso aí mesmo. Ele vai ser do tamanho de um Raptor ou um pouco maior. Eu acho que ainda é um pouco maior. Provavelmente chega a ser quase do tamanho do Indoraptor mesmo. Eu acho que vai ser. Até porque ele vai pegar a altura, né? Meio que mesclar com o Raptor. Então, eu acho que eles vão deixar um pouquinho mais alto mesmo. E falando em Raptor. O nosso Velociraptor aqui acabou de eliminar o Dilovossauro. E o Dilovossauro está comendo o amigo dele aqui ainda. Que feio. Mas ele tem que se alimentar, né? Tá certo, então. Talvez eles lutem aqui. Será? Pode ser que sim. Não, ele vai ficar comendo aqui e vai deixar o Velociraptor ali de boa. Tem dinossauros doentes? Deixa eu ver qual. Esse aqui está com pouca vida. Vamos botar aqui o nosso carro para lá. Deixa eu olhar aqui quem é que mais está doente. Aqui, ó. E vamos colocar os nossos carros para cá também. E já vou até colocar em outros. Aqui. Aqui. Não, só dá nesses dois. Não tem problema. Por enquanto é só esses dois que estão doentes mesmo. Então, tá tranquilo. Tá, já colocamos os nossos carros aqui para trabalhar. Então, por enquanto, está ok. O que vocês acham também? Deixem aí nos comentários os próximos híbridos que vocês querem que apareça aqui no jogo. Eu não sei bem ainda. Não conheço todos que tem. E, se eu não me engano, realmente tem de fato mistura, né? Dermívoro com carnívoro. Eita, vocês viram? O salto que o carro deu aqui, galera. Caraca, deu um salto gigantesco. Chegou a pular por cima da loja aqui. Opa, tem luta? Aqui, ó. Temos a luta do Dilopossauro versus o Velociraptor. Vamos ver. Tá mordendo aqui. Tá com 26%. Provavelmente o Velociraptor vai vencer. E já venceu. E ficou com 61%. Eita. Vai atacar agora. Vamos ver. E atacou. E eliminou aí o Dilopossauro. Também uma informação importante. Vocês sabem, né? Que vai chegar agora dia 20. Falta bem poucos dias pra gente poder saborear essa DLC. E essa também é a atualização gratuita. E a DLC vai custar 12 euros. Equivale a mais ou menos uns 40 ou 50 reais. Claro que eu não vou dar o número exato aqui. Porque o euro e assim como o dólar também variam. Por dia. Então pode ser que seja mais barato. Ou pode ser que seja um pouco mais caro. Claro que não vai ser uma coisa brusca. Mas vamos ter aí uma discrepância de valores. Então provavelmente vai custar entre 45 a 55 reais. Mais ou menos. Eu não dou certeza. Óbvio. Pode ser que custe mais ou menos. Como eu disse. Mas vai ser mais ou menos esse valor. Eu acho. Tomara que seja, né? Porque se for mais caro. Aí sim, né? Eu queria que fosse mais barato. Óbvio. Mas. Como vai ser esse preço. Tomara que seja de mais ou menos uns 40 mesmo. Mais baratinho. Caraca, quanta gente aqui. Tá gigante o nosso parque. O que provavelmente é o que eles vão acabar fazendo ao decorrer do tempo. Vão lançar DLCs em que eles coloquem mais ou menos umas duas espécies de dinossauro. E umas três de híbrida. Provavelmente eles vão ficar fazendo isso agora. E até pra deixar o jogo mais vivo. Eles vão ficar atualizando por pelo menos a cada dois meses, três meses. Eu não sei exatamente qual que vai ser o ritmo deles. Mas eu espero que seja mais ou menos por aí. Uns dois meses. Que nem foi, né? Do Fallen Kingdom pra cá. Então a gente já espera aí. Provavelmente mais híbridos que eles vão colocar. Assim como novos dinossauros. Talvez que tenham aparecido na franquia já. Nos jogos e filmes. Ou dinossauros novos. Mesmo que nunca tenham aparecido. Eles podem adicionar aqui pra cá. E a gente já pode esperar aí. Novas espécies. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado e divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Esse vídeo é basicamente uma gama de informações mesmo. Que eu queria passar pra vocês. Só estava esperando aparecer o profile aí dos dois dinossauros. Dos três dinossauros híbridos. E agora provavelmente já vai aparecer o profile do Troodon. Também o profile do outro. O Orolodossauro. Eu não lembro direito como é o nome do dinossauro. Eu estou com uma amnésia nesse vídeo. Mas até o outro dinossauro novo que vai aparecer. Provavelmente eles vão colocar os profiles aí pra vocês. E aí vocês podem conferir aí na descrição que eu deixei. Pra vocês seguirem exatamente pro Jurassic Evolution. Ok? Então é isso. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. E também não se esqueça aí de clicar e ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também seguir o canal. Até mais e tchau. Valeu. Fui. Até mais.